Música No ar, a TV educa e porjuta. É o nosso momento de aprender através da TV. Hoje a aula é de educação física para educação de jovens e adultos, EJA, fase 1. E, portanto, eu, professor Ceneval Santana, estarei com vocês nesta aula de educação física, aula 1, com o tema Brincadeiras e Jogos Sensoriais. Se a gente parar para pensar em sensoriais, sensor, algo de sentir, né? Desenvolvimento através das sensações. Sendo assim, a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá? Portanto, observe a imagem. Qual a brincadeira sensorial é essa? Que brincadeira é essa? Temos três dicas aí. É esconde-esconde? Será que é pega-pega? Ou é a cabra-cega? São três brincadeiras do nosso dia-a-dia, do corriqueira da nossa região. Mas, essa imagem representa a qual? Descobriu? É a nossa terceira opção. É a brincadeira da cabra-cega. É isso mesmo. Quem já nunca brincou na sua vida? Eu brincava bastante e ainda brinco, às vezes, com os meus alunos. Percebendo assim, o brincar não apenas é fundamental para o desenvolvimento humano, como linguagem, exemplo, a fala, e motricidade, que é exemplo, que é os movimentos e direções do corpo. Mas, também, é um retrato do patrimônio histórico e cultural do país. Ou seja, além de contribuir para o nosso desenvolvimento da nossa fala, dos nossos movimentos e direções do corpo, ele é um patrimônio cultural e histórico nosso. Porque as brincadeiras fazem parte do nosso contexto popular, que é transmitido historicamente através de gerações. Como é que se dá isso? É por meio das brincadeiras que temos contato com as tradições, os antepassados e outras percepções. E é onde vem a questão assessoriais. Percepções oferecidas em formas de cantigas, cirandas, artes, jogos e artesanatos. Existem outras formas também. Mas, no caso, aqui no nosso exemplo, a gente tem a brincadeira de quê? Olha o nome dela aqui descrito. Que nome seria esse? Estátua. Portanto, a brincadeira da estátua é uma brincadeira que trabalha o quê? O sensorial da audição, onde você tem que perceber a musicalidade. O momento em que a música para, para você justamente parar e congelar o corpo, se transformar em uma estátua. E a pessoa que é a monitora, que tem que ir lá, que tem que ver se as pessoas realmente são estátuas, esse daí é que tem o desafio de fazer com que as pessoas saiam dos seus lugares ou se mexam. Portanto, é uma brincadeira bem típica da nossa região e faz parte da nossa cultura popular. Já podemos perceber que o momento da diversão é também de conhecimento do mundo dos adultos. Claro e evidente, pessoal. Nós, adultos, também gostamos de brincar, jogos, brincadeiras e outras formas de diversão. Exploração do ambiente e de seu papel dele. Portanto, quando eu faço um jogo, quando eu brinco, no caso aqui, eu estou em um ambiente, eu estou explorando esse ambiente, como também o ambiente do jogo, que a gente cria naquele momento da brincadeira, e o meu papel dele, que é o de jogar ou de fazer parte desse jogo. Nesse contexto, as brincadeiras são ferramentas de estímulo ao desenvolvimento sensorial e social. Porque, além de a gente desenvolver o nosso mental, nosso visual, nosso auditivo e linguagem, como no caso aqui, que a gente percebe, que é a brincadeira de quê? Dos pares. Ela tem que montar os pares das figuras. Então, há uma percepção mental, a questão da visão, para que ela consiga criar o que vê, o que pensa, e transformar como resposta, que é o encontro dos pares. Faz parte também do desenvolvimento sensorial. Vamos entender que os jogos sensoriais são aquelas atividades que trabalham um ou mais dos sentidos, como tato, né, pegar, audição, ouvir, visão, que é o enxergar, paladar, que é justamente o sabor, o olfato, que é o cheiro. Permite estimular a imaginação, que é fabuloso, desenvolver habilidades, né, que são diversas habilidades de raciocínio e aprendizagem, interagir com o entorno e canalizar a frustração. Por quê? Porque a gente se diverte, a gente se diverte, delibera sensações, sentimentos maravilhosos e diversão. Isso favorecerá uma melhor compreensão do próprio corpo, porque aí eu estou desenvolvendo, né, meus sentidos, e propicia uma forma de se expressar. Quanto melhor eu brinco, melhor eu consigo me expressar na brincadeira e vai servir para a minha vida no dia a dia, inclusive na vida adulta. Revisando a aula, a gente pode perceber que nessa revisão as palavras-chave foram brincadeiras, jogos, sensoriais, desenvolvimento humano, porque faz parte do nosso desenvolvimento humano, patrimônio, porque os jogos e brincadeiras fazem parte do nosso patrimônio histórico e cultural e fazem parte das nossas tradições. agora chegou a sua hora de aprender fazendo. olha o nosso desafio, e esse desafio é em família. Será que você vai executar? Eu sei que você consegue. Portanto, vamos experimentar a atividade qual é? A brincadeira da cabra cega. Vocês viram na abertura da nossa aula, pessoal brincando. E aqui a gente já tem a imagem, ó, que é a brincadeira da cabra cega. Execute com sua família, se divirta bastante. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.